Professor, com licença, eu te conheço há muitos anos. Trinta e pouco. Não vou dizer não, trinta e poucos. Não são muitos, não. Você é professor de que? De Geografia. No Estado? No Estado. Há quantos anos? Soma de 82 até... setembro de 82. Você começou? Está. E você, mas eu te conheci aonde? Você, nós nos conhecemos na TV Manchete e nos vimos na TV Manchete. E nos conhecemos numa grande matéria, num hospital psiquiátrico, onde a gente fez uma Olimpíada com todos os esportes para o programa de domingo. Um hospital psiquiátrico que não podia entrar bebida. E no primeiro dia o diretor trouxe um ballantime. Onde o tal da Rússia Velha se banhou. E queria continuar. Três semanas. Eu te conheci como porteiro da Manchete. Um orgulho. Eu acho que era o único porteiro pós-graduado que tinha. Eu tenho orgulho disso. Porque quantas pessoas de Silcamargo ou outros quiseram me tirar, me chamar, e toda vez que chegava no bloco ele dizia, não, eu quero alguém que saiba apagar incêndio lá embaixo. Eu quero alguém que saiba apagar incêndio. E tem o maior orgulho de ter sido professor tiradeiro pós-graduado. E eu me lembro, me lembrei do Gork, quando ele chamou, ele foi garçando volta, ele chamou as minhas universidades. Então, a Manchete é a minha grande universidade. Quantos anos você trabalhou de porteiro? Trinta. Trinta anos. Trinta anos. Como é que é esse dualismo? Você é um porteiro, é uma função humilde. Não me atrase. Tendo pós-graduação, o professor formando gerações e gerações de pessoas. Como eu digo é o seguinte, a portaria de um prédio, de uma grande empresa, também é uma grande escola. Você lida com reis e demônios. Mendigos e milionários. Recebia ministros e o beijoqueiro, que tanto me perturbava, deixasse ele subir para beijar o Brizola, como eu deixei para beijar o Bloco, para beijar, ele escolhia alguém. E isso, para mim, foi e continua sendo a minha universidade. Porque há uma coisa no Brasil, um país escravocato, que qualquer trabalho que não seja dito intelectual, trabalho pesado, é para o nordestino como eu sou, orgulhosamente que está alagoando, sabe? E tem uma mínima decepção, tem orgulho. Voltaria a fazer tudo outra vez. Onde eu vi? Ali eu conheci Raimundo Magalhães Júnior, Arthur da Tau, Ibe Teixeira, Paulo Mendes Campos, Janeiro, Pancelha, Juscelino, Juscelino, eu carregava a bolsa, quando chegava, me dava aquela bolsa toda de couro, e infelizmente, no dia da morte, eu recebia uma gireira de sangue, que é pôr, 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 que é pôr. Descia naquele fosquinho, dirigindo pelo seu Orlando, que é pôr, que é o menino. Isso aqui é o da Ana Paula. Geraldo. 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 Eu encontrei uma vez Huberto Seibi sentado naquela escada. E eu, Dona Armida, que diga, que eu digo, Huberto Seibi e a moleque dele, que eram sobrinha da condessa, que eu esqueci de filosofia dela. Era um hóspede, já né. Sentado na escada, esperando alguém pra recepcioná-lo. Justamente. Quem chegou de manhã cedo não tinha ninguém, ninguém conhecia ele. Ele era, uma vez eu cheguei, uma vez eu cheguei na portaria, estava Frei Beto sentado na minha mesa, uma mesa que tinha ali perto do elevador, e o segurança já discutindo para que ele levantasse, aí eu cheguei e disse, calma, o senhor vai para onde? Eu vou para o programa de canais, mas marquei nove horas. Mas o rapaz não está querendo que eu leia os jornais. Ele disse, tudo bem, o senhor se apresentou para ele, disse que era, ele não tem a obrigação de saber quem ele tem, eu tenho. Ah, está aqui, meu jornal Brasil, sou leitor, aí diz, olha, deixa eu... E muitas histórias, muitas, muitas. Aquilo foi, como mais uma vez, uma super aprendizagem. Por exemplo, poucos sabiam que eu era professor, Arnaldo no esquerdo, Murilo no meu filho, o Bloch. Nem Jaquito sabia, cara? Eu sabia. Você sabia? Porque eu nunca usei isso. Lembra quando o Brizola gravava lá, quem acompanhava o Brizola para entrar e sair, ele me chamava, meu baqueiro, meu baqueiro. Nunca disse, olha, eu sou professor dos quatro, o Dada. Ele não veio, nunca respondeu nada. Ok, pois não tem lugar. Parabéns pela vida tão rica. Obrigado.